o pessoal esse vídeo aí é um vídeo curto aí para mostrar para vocês aí ó e olha só que lugar bonito viu e hoje eu tô aqui nas margens da represa de itaparica aqui no sertão mostrando aí para vocês essa paisagem linda a água bem cristal em linha aqui nesse lugar que eu tô aqui é é como se fosse uma lagoa lagoinha aí de de água cristalina aqui na represa e no gabonete viu deixa um pouquinho aí mostrando aí o ventinho batendo aí nas águas e aí e aí e aí o galinho demais Descer aqui mais Dentro d'água pra vocês A minha pichalininha Solzinho hoje quente Deixando aí a paisagem mais linda ainda